Olha as florzinhas. Uma coisa que tem muito na Inglaterra é banheiro público. Nas ruas. Que é bom, né? Amor, eu posso ir. Vamos lá para o esquema. Agora a gente vai em... Russia Standard Vodka. Olha lá. Russia Standard Vodka. 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 Daniel, Daniel, você é vodka. Vodka, não sei. Aqui é um museu. Museu. Vamos lá para o museu, amor. Ai amor, amorzinho. Vamos lá para o fontanço. A gente vai lá na... Agora lá no centro. Vou mostrar para vocês lá perto do Rio. Então vamos lá andar um pouquinho. Aqui é no centro da cidade. Vamos lá. Estamos aqui. Sim, mas vamos lá para o lado do Nia River. Mas a gente vai lá perto. Cuidado, mas está perto. Vamos lá. Parabéns. 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 Vamos lá primeiro? Olha! Que fronha, amor! Estou filmando aqui O castelo atrás da gente Max está aguentando nem com ele Então, agora a gente vai andar mais um pouquinho Oi, gente! Tudo bem, gente? Tudo bem, 10 vezes hoje Amor, diga Pernambuco Ah, Pernambuco O que significa? Recife O que é Recife? Viu, Ana? Não, Pernambuco O que significa Pernambuco? Recife é uma cidade Pernambuco Recife Recife Ok Viu, Ana? Ele sabe falar E falou até direitinho, né? Então a gente vai andar mais Então agora, vamos lá para a casa Vamos lá! Vamos lá! Gente, já falei que eu queria levar um vaso desse pra minha casa, né? Olha. Olha essa cabine telefônica. Vendo a terra mesmo, né? Olha que linda. Amor! Come aqui. Olha quantos táxicos. Gente, parece uma procissão de tanta gente. É um reloginho lá em cima. 2h20 e pouquinho. É uma ladeira, vocês estão vendo? Pra descer, eu tô de santo aguda, né? Não, 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 não. Então, estão gostando do passeio em Windsor. Olha aí, Ana, outro passeio pra você fazer. A Ana vai ficar 15 dias. Eu já falei tanto passeio pra ela fazer que ela vai ter que passar 15 meses. Max tá lá. Então, vamos, Max. Gente, anda muito, 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 muito aqui. Tá um calor já. Mas tá uma delícia o dia. E eu estou adorando o meu passeio. E mostrar mais um pouquinho da Inglaterra pra vocês. Tem muito lugar lindo na Inglaterra pra conhecer, gente. Já falei, se eu tivesse tempo, né? Ficava fazendo só vlog. Viajando por aí. Então, vamos lá. Agora a gente vai lá pro Rio. Aqui vem de um monte de lembrancinha. Olha aqui, ó. William, Kate. Olha o chapéuzinho do guarda. Cheio de lembrancinhas de Londres, de Winston, Kate e William. Puta, amor. Max. Max pronto de soldadinho. Hey, amor. Hey, hey. Vamos lá. Agora nós chegamos aqui pertinho do Rio. Picolé. Tem picolé. E aqui, ó, é pra fazer um cruzeiro pelo Rio de barco. Deve ser bem legal esse cruzeirinho. Eu nunca fiz. Olha as casas, gente. Com o jardinzinho pro Rio. Lindo, né? Então, agora a gente tá aqui mostrando a vocês. Olha quanto ganso. Ganso? Pato? Sei lá o que que é isso. Lotado, lotado. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Mel. Minha filha, você adora, né? Ai, esse cruzeiro aí, ó. Legal, né? Daqui também dá pra ver lá um castelo lá atrás, né? Vou ver quanto é o preço do... Aqui dá pra ver o Rio todo, né? Tem uns barcos casas também nesses rios. Cheio de barcos, tá vendo o outro lá, ó. Só com turista. Cheio mesmo. Deixa eu ver quanto é o passeio pra vocês. Olha, gente, o preço. O povo joga comida, eles avançam. Olha quanto. Só andando pelo Rio tem um monte, um monte, um monte. Gente, tem muito barco aqui, muito barco de passeio. Vocês viram, não é caro. A gente, infelizmente, né, pra variar, não tem muito tempo. Já são três horas. Mas eu e o Max vão voltar aqui. Pra fazer o passeio de barco. Nossa, ali na frente tem um monte, um monte de... Vou mandar um beijo pros meus amores que estão sempre me assistindo. Pra todos vocês, gente. Pro pessoal novo que tá entrando no canal agora. E um dia eu tive 100 subscribes. Como eu não sei. Mas em um dia eu tava com 3 mil. Já tô com 3 mil e cento e pouco. Então eu quero agradecer o pessoal novo que tá chegando aí. Que tá me acompanhando. O morrito do... Ah, The Fontander. Tô super feliz. Ah, e aí? E sinal de que vocês estão gostando do canal, né? E eu espero estar podendo fazer muitos vlogs legais aí. Pra vocês estarem sempre me acompanhando. Agora a gente vai ali num... Num parquinho ali. E mostrar um pouquinho pra vocês. E o Rio tá aqui, ó. Essa cidade é muito linda. Mas o bom é vir no verão, né, gente? No inverno não deve ser muito bonzinho vir aqui, não. Mas agora que tá quente, tá calor, é ótimo. Aqui é um parque que a gente tá chegando agora. Gente, leva ou não pra casa? Eu sou eu... Dani é brasileira presa na Inglaterra por roubar vasos de flores na rua. Seria o fim isso, né? Olha, gente. Olha que lindo. Tudo eu acho lindo, né? É porque eu sou... A vida é bela, gente. Eu vejo tudo com bons olhos. A gente tem que ser assim. Ver tudo com bons olhos. Ver tudo lindo. Pra que ver coisas feias da vida, né? Olha lá, ó. Olha a ponte. Max adora essas ponte. Ele acha mal. Castelo lá atrás. Ali tem outro parque. Mas nós vamos aqui no... No da fonte pra vocês verem. Gente, olha essa casinha. Achei tão bonitinha ela. Parece uma casinha de boneca. Né? Agora a gente veio nesse parque aqui. Tem uma pontezinha. O povo tá se refrescando. Tá calor. Super gelado. Uma delícia. Se eu tivesse de biquíni, eu acho que eu tomava um banho aqui mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. É muito bom, amor. É frio, né? Não. Não. Amor, você é frio. O Max, agora vai lá. Pegam lá tomando banho mesmo, ó. Tá igual se tivesse na cachoeira aí. A gente não sabia que vinha pra cá. A gente acabou vindo tarde, né? Amor, let's see if we come... Não next week, because... Agora a gente já tá aqui no centro de novo, indo pegar o carro pra gente ir embora, porque como eu falei pra vocês, Max tem que dar 5 horas na loja, mas eu quero mostrar um negócio aqui interessante pra vocês, peraí. Tá vendo isso aqui? Lift, elevador. Por quê? Tá vendo lá em cima? O castelo é lá em cima. Como eu falei pra vocês, tem que subir, né? Ladeira. Então isso aqui é pra quem tá com carrinho de bebê, pra quem tá de cadeira de rodas. Legal, né? Pelo menos não precisa andar lá por cima. Aqui a gente se enfiou no umbreu agora. Acho que nem sei onde é isso. Faz filme de derrubo. Uau, amor, o que é isso? Ah, é um túnel. Gente, é gelado aqui. Ó. É um túnel. Então, a gente vai continuar andando aqui, ver se a gente se acha que tá um umbreu aqui onde a gente tá. E daqui a pouco eu volto. Qualquer blusinha aqui tinha 2 libras, olha. Vou dar uma olhada. Achei uma night club aqui, ó. Mexicano, cantina, coquetel e club. Já vi que os night club é tudo depois do túnel, vocês viram, né? Havana, Indigo. Ótimo. Vou entrar aqui no túnel. Olha que lindo. É uma festa que tá tendo aqui. Eu e Max entramos, o aniversário. Mas muito legal lá dentro, gente. Muito legal. Gente, a festa da criança é uma melhor festa que muito adulto, tá? Vocês viram a balada. E a gente ia ficar lá, porque ninguém tirou a gente, não. A gente que saiu. Mas maior club, maior esquoteca. Vocês viram, né? Eu e Max, se não tivéssemos com o Daniel, acho que a gente ia ficar lá dançando e aproveitando a festa. Hã? Né, amor? Nice party, né? Oh, ele nice party, é. Ai, senhor. Eu devia ter ido no elevador lá. Que? Tá difícil subir aqui, hein? Christ. Vocês me matam, gente. Eu vou arrumar uns lugares planos pra fazer meus vlogs agora. Esses lugares com muita... A baladeira é terrível. Então vamos lá. Sabe o que que é isso aí, gente? Esses negocinhas aqui, tipo um campeão? São heaters. Porque quando tá inverno, eles ligam. Porque como o shopping é aberto, né? Agora eu fui comprar uma água. Nós vamos lá pegar o carro. Nós passamos por aqui, lembra? No início? Então. Amor, come say goodbye. Então é isso. A gente vai ficando por aqui no vlog de hoje. Sim. Você gosta de winston? Sim, eu gosto de winston. Lindo, né? Linda. Muito linda. Então é isso, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de subscrever no canal. Dá um joinha aí no vídeo. E aguardem que muitos, muitos vlogs estão pra vir. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ah, isso é bom. E a back, e a again. Foot legs before. E a back, e a back, e a back. Amor, você sabe que eu conduzo muito bem. Sim, sim. Você vai pegar suas coisas? Sim, sim. Tchau gente!